Olá pessoas, tudo bom? Eu sou o Ciro Cruz e estamos aqui para mais um episódio de Final Fantasy V! Hoje vamos terminar de pegar o que precisa para que no próximo episódio Pegarmos o Leviathans Recebemos Mirage Vest Mirage Vest é full quebrado Mirage Vest É full quebrado, ele te deixa com o Image Para quem não joga muito Final Fantasy ou não conhece Image é uma habilidade de Final Fantasy que você tomar o ataque físico ele ignora Diferente de qual seja Deixa eu só ver aqui onde que é... Lá em cima Não... aqui Ou bosta, vou botar errado Entramos aqui, desce aqui Não, não é aqui não É aqui Vem aqui É só ignorar, tá gente? É só passar reto aqui Vem aqui Só morcegues Só morguiço Aí você vem aqui Ué Ah Agora foi Sildra Sildra, você está viva O que você está falando? Você viu alguma coisa? Você não vê? Sildra está ali Sildra está ali Sildra é o seu nome Você é uma boa garota Krillie, você pode vê-la Espírito Sildra disse que quer ajudar Ferris Aí, a gente pegou o Sildra A gente pegou o Sildra Isso daqui, por exemplo É algo que eu É... Eu compro Eu compro esse da Sildra No Final Fantasy V Mas não compro o drama do Sian Lá no Final Fantasy VI Porque... Ele foi mal feito Ele foi mal colocado Até pra dizer Que o jeito que ele é colocado Ele foi colocado errado Beleza Vamos... Aqui Aí Dá uma salvada Não estou a fim de falecer Vambora É... Essa mina nível... Coisa que está foda É uma torre que está De duplo time Então a gente vai jogar Com dois times de dois Certo Por isso que o Bartos está com o Healer Tá? Não Equipa Holly Lance Pelo amor de Deus Vai fazer essa cagada não Pelo amor de Deus O bicho absorve Holly Gente Meu amor Não tem não né? Não Não tem não né? Não Aqui é bom pra farmar... É... Ponto, tá? Ponto de APM Ponto de APM Cara, eu tinha esquecido dessa bosta Ponto de APM Ponto de APM Ponto de APM Ponto de APM Pegar alguém que tem aqui É um meterzinho Pegar um subindo Pera aí né? Vocês viram que eu estou poucas ideias aqui com os bichos né? Pegar um subindo Se eu não me engano Deixa eu só confirmar Não Não é aqui Cara, é... O foda de Final Fantasy mais antigo É que a galera... É que... Como os mapas usam os mesmos tilesets Que é o nome desse... Dos coisas do cenário Vou bater tá gente? Aqui é... Tudo bicho físico É só bater Aí... Aí... Que facinha né? Não tem muito segredo É um mapa fácil tá? Não é um mapa difícil Aí... Pega aqui Defender... Que é a espada tá? Tá? Got it... Transmimento de pensação hein? Eu vou ver esse bicho tá? Ele é... Ele absorve roly tá? Então se você usar roly lance Ou escalibur Faz isso aí Tá? Ah... Como é que eu mato ele e faço? Não sei o que... Não sei o que lá... Isso aqui... Deve dar acho que duas pauladas aí... Ele é extremamente fraco contra isso... Pode pôr Defender tá? Aqui já resolve E9 FMP Aí... Liberamos equipar Katana Pegamos magia roly Né? Aqui ó... Tundaga E Silder Silder Ai... Bala Vai dar Libra no seu boneco 38 Se você tiver com um Coral Ring Aparece ali que ele é fraco contra... Que seu personagem é fraco contra o elemento Acho que é raio Trovão O que é interessante Se o boneco ser fraco contra o elemento Fica o do item Fica o do item Fica o do equipamento Não funciona né? Meu chapa Usa o bagulho tudo certinho aqui Pra fazer você passar vergonha A gente toma o Float Não adianta Porque a gente tá usando Thunderstorm Cadê Comet? Comet 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 Era pra ter arrancado mais, tá gente? Eu não sei porque que arrancou só isso Tomei old aí alguma hora Eu não vi Eu tomei stop, velho Não é possível porque tá muito lento Eu vou usar uma estratégia Eu vou fazer um corte agora porque né? Não demora demais Beleza Beleza gente Tô aqui de volta Vamo lá Ferris acabou falecendo ali no outro time Ahn A rastega vai pegar as duas né? Não É resto só que eu tenho que dar Summon Carbancou Carbancou Isuna Isuna Piraga Mini Tomei um mini aqui que... A Lena tá com um reflect Tá? É... Com um anel de reflect Então por isso que ela não tomou Natarra Kevd Toma Toad Toma Toad Devorg toad Devorg Toad Tomei um minuto Confuso Vamos lá. Flair. Que delícia. Tomou Flair de volta na beça. Ele morreu. E tinha BP. Tomemos Flair. Então pra contornar eu usei Reflect. Que aí é mais fácil. Não usei o Carbancro. Porque o Carbancro ia demorar muito. Era só dois. Era mais fácil equipar no momento só usando o outro. Beleza. Agora vamos tirar o Reflect daqui e voltar com o Elf e Mantle. O Manto do Elves. Vamos ver aqui tudo. Sobe na navinha e vamos entrar aqui. É só vir aqui. É só vir aqui. Cadê o... Era pra aparecer o Seed aqui. Ah, tá aqui. Minha cabeça tá rodando. Aí vem o Mid também. Boa, boa. Vocês também. Não é impossível pra mim. Do nada do velho já quer fazer um... Tava quase morrendo ali. Bora fazer um... Um Submarimon aqui. Bora. Agora temos uma cena linda daqui. Tava quase morrendo ali. 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 Isso aí meio que deixa subentendido Que o Mid vai ficar junto com o Acryli Só que Como a gente viu naquele OVA merda O pobre do Do Mid nunca Nunca cresceu Então faça isso Aperta o botão A pra baixo Segurando pra baixo Eu faço Eu fiz o que eu podia fazer O resto é com você Vamo lá, Kais Vamo embora, cambada Mostrar quem é que manda essa bagaça Mid Cuide bem do vovô Seu vovô Rola uma vizinha Entre os dois, né Então, aí os caras Vão lá e me fazem Uma bendita Duma Duma OVA horrorosa Lá, velho Seu que é castigo Aquilo lá Pra quem quiser ver Vou colocar no card Desse episódio O episódio que eu falo Sobre essa OVA Lá na saga Do Final Fantasy Que eu fiz Vamo lá dar uma olhada Tá Só vamo Ó, agora a gente pode Descer aqui, ó Submarimon Certo O Submarimon tem alguns lugares Se a gente ir Mas a gente não vai agora A gente vai atrás do Leviathan Tá Que Na minha opinião É o melhor de todos Mas Primeiro Antes de terminar esse episódio Nós vamos fazer o que? Vamo pegar mais arma Vamo embora A gente vai precisar de outras armas agora Cadê? 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 Cadê você, piranha? Eu nunca acho Os negócios Aqui pra baixo Caramba Onde que é, velho? Não Onde que é o negócio mesmo? Aqui em cima Aqui Para desse lado aqui Salvar Pra não passar mal, né? E vamo lá pegar mais de três armas Antes de acabar isso aqui Pra quem quiser gastar tenda É só vim falar com esse maluco aqui E vamo lá Acelera Vai Vai, acelera Beleza Pronto Agora a gente pode pegar mais três coisas, tá? Então eu vou pegar aqui o arco Que a gente vai precisar dele O arco a gente vai precisar pra um dos boys aí Que vai pegar aqui Essa aqui é a katana É, essa é a suki blade É a katana Porque a gente vai precisar do ninja chief E aqui é a daga Sino, a harpa Os cajados são a última coisa que eu pego Porque não muda nada Bem bostinha mesmo Essas cajadas aí Assassin's Dagger O padarinho está aqui Pegamos duas Agora a pedra vai pro saco Duas não Duas tábuas Duas tábuas Pegando tudo isso Oh miserável Flare 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 Não pegou ninguém Ainda bem Flare Rola Rola Pronto Vocês viram que a música bugou E continuou infinito? Beleza Ataque Flare Flare Ah Para de matar ela, seu chato senha! Vou fazer o seguinte... Flare! Falta só um meteoro, né? Para a gente pegar! Role! Role! Ataque! Ele morreu! Com Role dá para você farmar XP de classe aqui, tá? Mas a gente não vai fazer isso não, porque tem um outro lugar melhor! Beleza, vamos falar com esse carinha aqui, só para... Agora a gente sai! E vamos salvar e encerrar esse episódio! Isso! Porque foi isso aí que eu pertei mesmo! E no próximo episódio a gente vai atrás do Leviathan! E em breve nós vamos usar aquele Black Chocobo para pegar uma das melhores coisas do jogo! Ok? Falou, valeu, até mais! Fui! Música... Música... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma